Um contentor de 18 metros quadrados faz crescer 850 plantas por mês e fornece já para 7 restaurantes. Este é o Projeto Raiz, fundado em Lisboa por uma espanhola e um mexicano, que desenvolveram um sistema de agricultura vertical que permite semear em pouco espaço e pouca água. Aqui temos sistemas hidropônicos, que são sistemas baseados na água, que tem um sistema fechado de recirculação da água, quer dizer que temos ciclos nos que a água vem desde o depósito que está abaixo e cai nos barris em forma de chuva, tocando cada uma das raízes das plantas que lá estão suspensas. Em relação à agricultura tradicional monocultivo em campo aberto, nós poupamos até 90% da água, até 95% do espaço e até 50% dos fertilizantes, que são usados só quando as plantas precisam. A técnica hidropónica permite cultivar produtos de qualquer parte do mundo, independentemente do clima. Estes sistemas que são resilientes ao clima, que não importa se está a chover ou se é um huracán, podemos sempre manter a frescura e sempre manter um crescimento das plantas, independentemente de onde esteja. Temos manjericão, temos também o jambu, que é uma planta da Amazônia, que estamos a crescer para os nossos parceiros brasileiros, e temos todo um barril com flores comestíveis, aneto, temos também borragem e uma série de produtos de mais especialidade. E por último temos também aqui a crescer os microgreens, que são microgerminados, que são produtos ou plantinhas muito pequenas que concentram um alto valor nutritivo e que vão ser também entregadas para os restaurantes de forma semanal. Esta técnica agrícola permite um cultivo controlado e praticamente imune a pregas ou intempéries. Uma das vantagens da agricultura vertical no meio urbano é que aproveitando os espaços que já estão dentro da cidade conseguimos produzir o ano todo o mesmo produto, na mesma quantidade e com a mesma qualidade. E por isso que os restaurantes ficaram muito fiéis à nossa produção e trabalhamos com os mesmos restaurantes desde o começo. São quase dois meses entre o momento em que se semeia e se faz a colheita. Da horta saem por semana cerca de 200 plantas para restaurantes chegadas do fundo da rua.